Música Olá, projeções do Ministério da Agricultura indicam perspectivas positivas para o agronegócio brasileiro nos próximos 10 anos. Além da ampliação das lavouras e do crescimento da produção de grãos, é destaque também o aumento da produção de carnes, em especial o frango. No NBR Entrevista recebemos José Garcia Gásques, ele é coordenador de planejamento estratégico do Ministério da Agricultura. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá. Bom, pra gente começar, vamos explicar qual é o peso, o que o agronegócio representa pra nossa economia. Olha, atualmente o agronegócio representa cerca de 22,5% do PIB da economia. Então significa que de todo produto que a economia produz, 22,5% aproximadamente são originários do agronegócio. É muita coisa, né? É um valor elevado, quando a gente compara com outros países é um valor bastante elevado, porque ele considera todo o conjunto de produtos, o processo de produção, a distribuição de produtos, até a chegada ao consumidor final. Então é um complexo de etapas que constitui o que se chama de agronegócio. Em relação à geração de emprego, qual a importância desse setor? Olha, com relação à geração de empregos, através da, tomando a última PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, cerca de 15 pontos, 16% de pessoas atualmente estão ocupadas na agricultura. Isso corresponde por volta de 15 milhões de pessoas que estão atualmente ocupadas na agricultura. É um valor expressivo, bastante expressivo, e mostra que a agricultura é um setor bastante importante em termos de emprego. Agora, quem é que entra nessa conta aí? Qual é a participação do grande, do pequeno e do médio produtor? Cada um tem a sua importância na sua devida proporção? Olha, sim, cada um tem a sua importância. O que eu gostaria de destacar é que o agronegócio é uma denominação que não se refere só à grande escala. O agronegócio é uma definição que envolve desde pequenos produtores, aqueles pequenos produtores de mel, de abelha, produtores de suínos pequenos, produtores de aves, de frangos, por exemplo, até os grandes produtores. Quer dizer, aqueles produtores pequenos que produzem leite. Então, o agronegócio é um complexo de atividades e também um complexo de tipos de produtores que participam. Quer dizer, não é uma coisa que, não é uma definição que apenas comporta os grandes produtores, mas comporta todos os tamanhos de produtores. E quais são as projeções, enfim, o que esse estudo feito com vocês apontou? O que a gente deve ter nos próximos anos, um aumento na produção de grãos. Atualmente, a produção de grãos, este ano, por exemplo, a produção de grãos está estimada em 195 milhões de toneladas de grãos. Esse valor deve chegar nos próximos 10 anos entre 252 milhões e 294 milhões. Quer dizer, nós devemos ter um aumento na produção entre 30% e 52%. Quer dizer, é um aumento bastante elevado. Você poderia perguntar, mas será que o Brasil tem condições de produzir esse montante de produtos agrícolas? Eu diria que nós temos. Esse valor, ele é plenamente compatível com produções que nós temos tido nos últimos anos no Brasil. Então, não é um valor exagerado, é um valor que está dentro das possibilidades que nós temos produzido. Há também, o trabalho mostrou também, que nós devemos ter uma grande expansão na produção de carnes. Carne bovina, suína e de aves, frangos. E essa expansão, ela deve ocorrer principalmente com relação, em primeiro lugar, a expansão na carne de frango. Em segundo lugar, a carne suína e depois a carne bovina. Está ligado a isso, muito fortemente, a demanda do mercado interno, que tem sido crescente. E também o mercado internacional, que é muito demandante desse tipo de produto. Esse resultado já era esperado? Ou sempre quando a gente projeta coisa para o futuro, a gente está sempre pensando no crescimento? Olha, de certo modo, a gente fica... O Brasil é um país muito dinâmico, a agricultura brasileira é muito dinâmica. E, às vezes, os resultados surpreendem a gente. A gente percebe que cada ano que nós atualizamos esse trabalho anualmente, todas as instituições que trabalham com projeções, atualizam anualmente as projeções. Porque a conjuntura muda. Então, a gente percebe que o país se situa em patamares um pouco mais elevados em termos de produção. Produção de grãos, por exemplo, produção de milho, produção de soja. Então, isso é uma coisa que surpreende bastante os resultados. Bom, que produto quer destaque em relação aos grãos? Olha, a gente identificou alguns produtos que são mais dinâmicos. Com relação a grãos, o mais dinâmico, aqueles que devem crescer mais nos próximos anos, é a soja, o algodão, entendido como caroço de algodão. O algodão também é um produto, deve ser um produto bastante dinâmico. Com relação ao milho também, é um produto que tem um potencial grande de crescimento. Com relação às carnes, as carnes em geral, mas eu destacaria principalmente a carne de frango e a carne suína. Embora a carne bovina também deva crescer bastante. Então, há um conjunto de produtos que nós chamamos de produtos mais dinâmicos, que as perspectivas de aumento de produção são bastante boas. E se a gente olhar o Brasil como um todo, qual é o papel de cada estado, enfim, nesse processo? Olha, a gente não chegou a fazer uma análise, as projeções em geral, eu uso alto também em outros países, elas se referem sempre à economia do país. Globalmente, né? Globalmente. Como o Brasil é um país muito diferenciado, é um país bastante grande, a gente fez um trabalho para alguns estados. Então, esses resultados mostraram que, por exemplo, a soja deve ser, a produção de soja deve se expandir mais em Mato Grosso nos próximos anos, mas também na Bahia, por exemplo. A soja, essa região que hoje é chamada, é uma região localizada no centro-nordeste do Brasil, né? Que abrange os estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essa região deve crescer bastante também na produção de grãos nos próximos anos. Com relação ao milho também, o milho é um produto que deve se expandir principalmente em Mato Grosso. A cana deve se expandir em Goiás, primeiro lugar em Goiás, depois em Minas Gerais, depois em Mato Grosso. Então, cada produto tem uma dinâmica esperada em cada estado. Em relação à pecuária? Olha, a pecuária, ela deve continuar nas áreas que ela já é tradicional, né? E deve ter um papel acentuado, elevado no centro-oeste. Especialmente o centro-oeste, hoje é um grande produtor de pecuária. Então, ela deve continuar, o centro-oeste deve continuar liderando, né? A importância dele no efetivo de bovinos, por exemplo, e suínos, frangos. Essa região cada vez se torna mais importante na produção das carnes. Agora, esse cenário que se desenha, ele vai exigir que tipo de estratégia? Para que o país consiga realmente acompanhar essas projeções e concretizar essas projeções? Olha, o que a gente está verificando é que nós temos que, para crescer o que está sendo projetado, que são valores compatíveis com a nossa possibilidade, nós vamos precisar continuar investindo bastante em pesquisa, principalmente aquela pesquisa agronômica liderada pela Embrapa, mas que também é feita por instituições de pesquisa, pelas universidades, também pelo setor privado, o setor privado onde faz bastante pesquisa no Brasil, o país deve investir muito também em logística, comunicação, infraestrutura, viu, Carla? E de modo que a gente consiga atender, criar condições, né? Para que a gente possa produzir esses montantes de grãos e carnes, né? E também consiga atender o mercado internacional que é crescente. Bom, falando em mercado internacional, qual é o cenário, enfim, qual é a demanda que vem lá de fora? Olha, um ponto que é importante, o Brasil, ele é um dos principais exportadores, e vai se tornar mais importante ainda em alguns produtos, como, por exemplo, na soja e nas carnes, quer dizer, você olhando assim, mais para frente, os próximos 10, você verifica que nós vamos nos tornar mais importantes que somos hoje, que somos hoje em carnes e grãos como soja, por exemplo, em milho. Mas o mercado interno, ele é muito forte também. Então, nós somos, nós devemos continuar sendo importantes exportadores, principalmente de alimentos, mas o mercado interno também é muito forte. Então, você vê, por exemplo, as carnes, em média, 80% da produção de carnes do Brasil, que o Brasil produz, é consumida internamente, são consumidos internamente. No caso de grãos também, no caso da soja, uma grande parte da soja produzida é consumida internamente, o milho, da mesma forma e tal. Então, o Brasil é um grande exportador, mas também é um grande consumidor interno. E como é que é a concorrência lá fora do Brasil em relação a outros países? A gente sempre ouve no noticiário, enfim, questão a respeito dos subsídios, subsídios agrícolas, que muitos países concedem a seus agricultores, enfim. Como é que é essa questão, como é que o Brasil enfrenta essa questão e ele ainda assim está em desvantagem em relação a outros países e ainda assim consegue dar a volta por cima? Olha, o Brasil enfrenta essa questão com uma coisa que se chama produtividade. Quer dizer, além daquela... O processo todo que existe em negociações, que o governo brasileiro faz com relação a solucionar conflitos... Inclusive, recentemente, na verdade, a história do algodão, né? Isso, com relação ao algodão. O Brasil é um país que tem obtido ganhos elevados em produtividade, tanto nas lavouras quanto na pecuária. E isso é uma forma de a gente reduzir os custos de produção. O aumento de produtividade leva a produção a menores custos. Então, isso, a produção a menores custos, faz com que o Brasil possa ser competitivo, mesmo em alguns países onde o nível de subsídio, o nível de proteção é bastante elevado. Então, você vê, por exemplo, há uma proteção muito grande sobre uma barreira, digamos assim, barreiras ao suco de laranja, ao café, açúcar, vários produtos. Mas o Brasil é competitivo nesses produtos, assim como em relação às carnes, por exemplo. Então, o aumento de produtividade, acho que é o que nos garante que a gente possa ter acesso aos mercados internacionais, mesmo na presença de proteção que os países fazem. Bom, você disse que para enfrentar essas projeções, enfim, para que elas se concretizem, é necessário investimento em infraestrutura, investimento em pesquisa. E como é que fica a questão do financiamento? O agricultor que quer melhorar a sua propriedade, enfim, comprar equipamentos, ele precisa ter acesso ao financiamento. Exatamente. Quer dizer, se a gente olhar os dados de financiamento, a gente verifica que a curva de financiamento no Brasil, ela, a partir de 97, aproximadamente, ela sofreu uma mudança de rumo, mudança de direção. Então, ela passou a crescer sistematicamente a partir de 97, significando isso que mais recursos têm sido canalizados para a agricultura, tanto do setor, recursos de uma maneira geral, bancos públicos, bancos privados, tem sido, dentro desse conjunto de recursos, uma grande parte deles tem sido para investimento, que o investimento é uma coisa importante, porque ele garante o crescimento a longo prazo do país. Então, o financiamento é uma coisa importante e os estudos que a gente tem feito mostram que o financiamento tem um impacto direto no aumento da produtividade. Quando você gasta mais, o governo ou o setor privado coloca mais recursos na agricultura, os desembolsos são maiores de crédito para a agricultura, isso tem um efeito direto no aumento da produtividade e da produção. Bom, para a gente encerrar, quais são os desafios aí do Brasil nessa área do agronegócio? Olha, desafios são vários, eu acho, né? Quer dizer, acho que esse que a gente já tinha conversado, né? Com relação à necessidade de investimentos, novos investimentos, e manter aqueles investimentos que já temos em pesquisa, melhorar as condições de infraestrutura, logística, e, mas também nós temos algumas áreas que o Brasil tem feito bastante esforço, devemos continuar fazendo, por exemplo, com relação a toda essa questão ligada às carnes, que é a preocupação com a sanidade, a qualidade das carnes, que esse é um setor bastante sensível e o Brasil é um país muito importante nisso, então os investimentos em sanidade animal, vegetal, é uma coisa bastante importante também. Tá certo, então muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Obrigado, eu estarei sempre à disposição. Obrigada mais uma vez. Outras informações então na página do Ministério da Agricultura. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.